Você já parou para pensar quais são as tendências de possíveis temas do Enem 2022? Se não, eu preparei para vocês aqui cinco eixos temáticos e assuntos que vêm com tudo aí para te ajudar agora no caminho para o Enem 2022. Vem comigo! Oi, Rediolunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, profe de português e redação aqui do Redação Online e eu tenho toda semana uma novidade, um vídeo novo, algo para trazer para vocês para enriquecer o seu estudo pensando sempre no Enem e na redação. E hoje eu quero perguntar se você já tem uma ideia de quais são os temas que vêm com tudo aí para 2022 porque sim, o tema de 2021 surpreendeu, trouxe a questão da identidade, trouxe a questão do registro civil mas a gente tem que pensar já em quais são os possíveis temas que serão trabalhados aí muito e muito falados em 2022, no primeiro semestre, porque esses possíveis temas vão ser definidos e colocados lá na sua redação do Enem na sua prova de linguagens também, porque até o fim do primeiro semestre a prova é feita então a gente tem que olhar quais são as tendências que o povo já começou a falar aí Aproveita que você está aqui comigo e se você quer assistir todos os vídeos novos, porque toda semana sai vídeo novo deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e ative sim sempre as notificações desse sininho tocando, aparecendo aí, para que a Chay aparecer, pá pá pá, vai aparecer várias vezes na sua tela trazendo uma abordagem sempre de redação e algumas dicas de português E um bom texto, né? Sempre tem que ter uma abordagem também Mas bora lá, bora pensar nos assuntos e nas temáticas que poderiam ter caído no Enem em 2021 e podem aí estar com tudo no Enem 2022 O primeiro, que era aquela grande aposta de todo mundo, que era a respeito da educação financeira Não aconteceu! E inclusive o Bitcoin aí tem dado uma caída, deixado muita gente de cabelo em pé Mas a gente não pode descartar esse eixo temático que é a educação Já faz um tempinho que o Enem não traz educação, né? Nem você pode, né? E deve lançar para os estudantes uma temática em breve sobre educação Então o eixo educação, se você falar educação domiciliar, o homeschooling que voltou à tona agora no fim do ano quando inclusive em Santa Catarina caiu a lei que tinha permitido o homeschooling, tá? Então a gente tem várias abordagens, como uma movimentação aí a respeito do ensino domiciliar A gente tem educação financeira que vem falando com tudo A gente tem o ensino híbrido, as causas da pandemia, a tecnologia na educação, o EAD Então o eixo temático de educação ajuda muito vocês Se não cair, mas ajuda a abordagem em vários, vários e vários e vários possíveis temas Inclusive o último tema que é registro civil Se você tem uma boa abordagem educacional Muitos dos seus argumentos poderiam ser embasados na questão escolar do cidadão que não tem registro e que leva para frente muitas vezes o analfabetismo a falta de informação e também a falta de estudos Então acho que pensando como assunto top 1 aí A educação é um assunto que já faz tempo que não cai, mas vem com tudo Assunto top 2, redes sociais Assuntos que envolvam as redes sociais A gente já teve fake news Mas a gente tem uma super exploração, né? E exibição das pessoas em redes sociais A gente tem a questão do profissionalismo, tá? Então acho que rede social também é um eixo muito legal para se pensar A questão de a rede social como trabalho, como fonte de renda A rede social como exposição A rede social como repercussão de notícias tanto boas quanto ruins Então essa super exposição é um eixo bem legal para ser trabalhado Olhando rede social Terceiro também que não foge da raia É a questão ambiental, tá? Então quando a gente fala crise hídrica Quando a gente fala desmatamento A gente está falando da questão ambiental Teve o COP26, né? Em 2021 Então por que que algum... Por que não? Alguma decorrência, tá? Disso que aconteceu no segundo semestre de 2021 Pode ser colocado sim na prova do Renem Porque ela vai ser feita no primeiro semestre Para o 2021 não tinha mais como cair, né? Essa conferência de 2026 Que vai falar da questão de emissão de gases da natureza Por quê? Porque não dava mais tempo A prova já estava feita Mas para o próximo semestre é uma boa aposta aí É um terceiro tema bem legal Quarto, né? Que também traz uma abordagem significativa de qualidade de vida É a questão de transportes, tá? Então a questão do transporte Que se liga com horário de trabalho Com qualidade de vida Quando você olha a questão de transporte e mobilidade urbana Você está olhando para a questão de emissão de gases Para a questão de planejamento Para a questão de infraestrutura Para a questão de saúde Para a questão de qualidade de vida Ele traz várias frentes aí Para o indivíduo, para o ser humano E por fim, né? Com o grande eixo temático 5 aí A saúde, tá? A gente teve saúde mental no início de 2020 Né? Depois de 2021 não caiu nada a ver com saúde Mas a gente pode fazer uma retomada da saúde Uma vez que a gente teve A deixada de exames rotineiros Pela questão do Covid A gente tem a questão da obesidade Que vem crescendo no Brasil A questão também do estilo de vida fitness E a exibição de aceitação de corpos na internet Então acho que saúde é um grande eixo aí Porque você pode também estudar E vem com tudo para 2022 Podem fazer parte, inclusive Das interpretações de linguagens Para vocês Então ficam aqui esses 5 temas Que para mim vem com tudo para 2022 E eu quero que você venha com tudo também para 2022 Aqui para a Redação Online Não deixa de assistir a nossa playlist Tem muitos vídeos aqui para vocês Possíveis temas Planejamento, estrutura da redação Citações, repertórios, corinhos Tudo o que você precisa Para trabalhar bem a redação E claro, a nossa plataforma Que é que nós corrigimos a sua redação Com corretores Igualzinho acontece lá no Enem Assim você já tem uma prévia E você treina para ir com tudo Para que você consiga corrigir Aqueles pontos que são mais fracos Nos seus estudos e na sua produção Eu te aguardo dentro do nosso curso Eu te aguardo aqui no canal A gente está sempre com vídeo novo E eu quero te ajudar muito Para a gente chegar juntinho aí, ó Coladinho lá na redação Nota 1000 Até o nosso próximo vídeo Beijo, beijo, beijo Tchau